E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Muita chuva, hein? Concentradamente, muitas vezes, num único lugar, o que causa problemas. Deslizamentos de terra não estão afastados. A área de baixa pressão atmosférica continua próxima a São Paulo e do Oceano Atlântico, onde está, manda seus efeitos de umidade e nebulosidade para o continente. Com o aquecimento, o clima abafado, não dá outra. É chuva, trovoada, tempestades que podem ser acompanhadas de rajadas de ventos muito fortes e até a queda de granizo. Isso pode acontecer no Vale do Ribeira com maior intensidade e em todo o litoral também. Na capital e na Grande São Paulo pode chover ainda à tarde e à noite, como ontem, e choveu muito. E pode chover de novo. No interior, chuvas e trovoadas isoladas. É uma situação que vai prosseguir até a sexta-feira. Não tem outra condição com essa área de baixa pressão. Chuvas e trovoadas à tarde, fortes acontecendo ainda por todo o território paulista. E precaução, cuidado, qualquer risco de perigo, deslizamento, 199 Defesa Civil. Um abraço a todos.